A GearBest está com vários descontos nas suas linhas de smartphone, acessórios gamers e outros produtos. Confira aí na descrição todos os links. E também seu smartphone na linha Black, Gold e Pink estão com descontos especiais. Não deixe de conferir na descrição, moleque! É nóis! Depois de muito tempo, onde todos perderam a esperança, o GTA V. E ele mesmo, a série de GTA Mods, voltou. Se você gosta dessa série, mano, não esqueça de deixar aquele like boladão, para eu estar continuando trazendo, porque eu finalmente consegui arrumar o erro dos mods. Então, bora para o vídeo, moleque! Como de costume, antes de começar o episódio, vamos ver se vocês descobrem essa aqui. Por que o Batman colocou o Batmove no seguro? Porque ele tem medo que Robin, entendeu? Mas que bosta! Eu sei que muitos de vocês vão estar perguntando agora, meu Deus, Sky, cadê a Facecam? Cadê a Facecam, cara? Facecam, meu Deus do céu! Não tem, tá? Não tem câmera hoje, não tem nada nesse prém. Acabou tudo a bateria. O que é isso, Freixo? Meu Deus, que é isso? Meu amigo, se arruma nessa bicicleta. Pelo amor de Deus, tem criança te assistindo, meu cara, amigo. Se arruma nessa bicicleta. Pronto, assim está a melhor visão, né? Hehehehe! Está muito errado isso aqui. Pô, Freixo. O Freixo na sua... Freixo bike. Rapaz, você acha que não é a Freixo bike? Isso aqui, vou mostrar os poderes secretos dela. Essas aqui são os poderes secretos da Freixo bike! Olha isso! Ah, moleque pirueta. Agora a gente desativa, porque eu sou a Freixo bike. Eu não morro. Olha! É, a Freixo bike é boa. E aí, bora? Bora dar o rolê da minha Freixo bike. É do nada. Nossa, ninguém me dá bola. Ah, não. Eu sou o Freixo. Eu sou o Baron Allens. Baron dos aliens. Desgraça! O que está acontecendo aqui? Só uma... Nossa Senhora! Meu Deus! Esse é o Baron dos Alens mesmo. Deixa eu pegar minha bike. Bora! Vai, 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 vai! Tem um perigo para a gente salvar! Meu Deus! Vai! Essa é a bike. Esse é o Freixo. O homem dos piruletas. Uhul! Eu sou o Freixo! Olha lá, mano. Não tem como. Hehehehe! Esse bode é muito bugado. O que é isso? Nossa Senhora! Nossa! Opa! Vambora, vambora. O que? O que? Eu estou sentindo uma treta. Cadê? Aqui. Olha lá. Ah, você está bebendo no meio da rua essas horas. Você devia estar trabalhando. Por que você não está trabalhando? Me responde! Me responde! Ih, morreu. Toda hora que eu olho isso aqui é muito errado. Vai! Empina! Empina! Vai! Essa bike não empina. Mas ela não empina, mas ela pode voar. E é só a bike dos Baron Wellen que pode fazer isso. Vai! Opa! Impossível eu... Algum bandido fugir. Vamos cortar a cidade? Eu estou sentindo o cheiro de uma treta. Ai, Baron do Zalon! O que acontece se eu dar uma porrada em alguém nessa... Meu Deus! Meu Deus! Onde eu estou? Brasil, socorro! Ué! Eita! É o menino pirueta. Ai! O bicho não para mesmo. Aí é o Fresh. Eu subo, morro do Himalaia. Se eu quiser. Quero dar um soco em alguma coisa para ver no super raio. Não consigo, velho! Olha isso aqui. Você acha que corre do Fresh? I am Flash and Barry. Flash! Desganha! Eu vou te ensinar com quantos passos faz uma canoa. Toma! Moça! Caraca, mano. Deixa eu ver o que eu faço com esse carro. O que aconteceu, mano? Eu matei o cara com um soco! O que é isso? Já sei o que eu vou pegar. Vou pegar um impulso... Um impulso grande. Você é louco, mano! O Fresh é muito bom! Que isso, meu jovem? Cadê a bike protetora da universidade? Eu não sei. Não foi parar minha bicicleta. Pera, vou pegar esse aqui, então. Parece... Eita! O cara nem viu como é que eu roubei o carro! Eu sou o Fresh! Eita, cuzão! Achei que ia pegar um... Um... Bagulho mais louco. Mas não deu mais louco. O que está acontecendo? Como é que eu dei isso mesmo? Aqui, ó. Desligando. O Fresh está indo a caminho! Estou vendo o inimigo à frente. Cuidado. Solpe o eleco. Eita! Que isso? Olha! Estou no câmera lenta! Que louco! Olha isso! Estou no câmera lenta, velho! Que loucura! Olha lá, olha lá, olha lá! Câmera lenta! Que isso? Esse é o Fresh! Olha! Caraca! Eu sou o Badum Fresh! Ih, falhou. Calma, agora não vai falhar. Agora não vai falhar. Peguei que eu... Vai, Beryl, é um Fresh! Nossa! Só dei uma da esquerda e uma direita, levantei e arte ninja. É, Fih, você acha que o Fresh é pouco? O Fresh é ninja também. My name is Ninja Fresh. Cura Brasil! Cura Brasil! Meu Deus! Como eu fiz isso? Nossa! Senhor! Como que controla isso? Meu Deus! Não! Ah, tem um cachorrinho! Que bonitinho! E aí, cachorrinho? Muito bonitinho! Ô, cachorrinho, fala comigo aí, cachorrinho. Fala comigo aí. Tudo bom? Tudo bom? É que esse cara que ele tá te maltratando? Vou dar um rolê. Então, meu amigo, você nunca machuca um... Mas eu só relei no cara, mano. Só dei uma sarrada e... Pum! O cara morreu! Que isso? Pum! Não! Eu matei o cachorrinho sem querer! Tadinho! Eu matei o cachorrinho! Vamos embora daqui! Foi sem querer! Peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Vai ser louco! Uhul! Quem disse que... Quem disse que já acha que eu não vou, rapaz? Olha isso! Meu Deus, eu tô voando muito! Sai! Eu não quero voar mais, não! O que é isso? Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Socorro! Eu acho que eu buguei o jogo. Eu não tô caindo. Eu não tô caindo! Eu buguei tudo. Eu buguei o jogo, filho! Oh, pode cair já! Tá desativado, mano! Pode cair! O que aconteceu? Meu Deus! Eu quero cair, mano! Peraí, eu vou ativar e vou subir mais. Deu PT! Deu PT! Olha! Eu acho que eu explodi o jogo. Vou descer daqui! Vai! Mano, eu dei pau no jogo, filho! Não, eu vou subir naquele negócio pra ver se ele tá lá ainda. Pede só tomar cuidado. Câmera lenta. Eu preciso pegar alguma coisa e vir pra cá. Eu não posso sair dessa parte aqui. Alô, eu preciso de um carro urgente. O meu jetki, ele tá bugado lá no céu. Eu quero buscar ele. Eu preciso desse carro aqui. Olha! O cara nem vê como é que eu roubo o carro. Se luco! Deixa eu ativar. Vambora! Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Eu quero atrás dele. Eu buguei tudo. Será que ele tá ali ainda? Ele tá mais ou menos aqui. Acho que ele não tá mais não. Não, eu tava pra cima das nuvens, né? Quero saber se ele vai tá aqui. Eu buguei o jogo, mano. Eu buguei tudo. Cadê? Será que ele tá aqui ainda? Eu tô chegando nas nuvens. Na verdade, nem sei como é que eu cheguei na nuvem. Eu acho que eu buguei mesmo. Tem como não, fi? Eu tô subindo ainda? Tô. Cadê? Acho que ele sumiu. Ah, mano. Sumiu! Tem que soar mais rápido. É, eu buguei o jogo mesmo. Sobe! É, não tá aqui não. Caraca, mano. Como é que eu fiz aquilo? É o jetki, isso que é amassado? Deixa eu ver se eu acho um outro jetki. Olha. Olha como vai. Na tremenda. Jetki, acho que vai ter aonde. Não sei. Deixa eu desativar aqui. Caindo. Ó, esse carro tá caindo, ó. Uh! Olha como ele cai. Olha como ele cai. Quero ver tu fazer isso. Sol bene um ara e fresh mesmo. Será que vai ter aqui um jetki? N-n-n-n-n-n-n-n-n. A água, a água. Nossa! Ele vai muito rápido! Será que eu bugo também esse aqui? Que isso? Ele vai muito rápido, mano. Olha o barulhão que faz. Esse. Eu acho que eu buguei Eu não buguei Você buguei quando eu pego o marco Que isso? Não, desbugou, desbugou Vai, vai, vai Tá indo, tá indo, tá indo Desbugou, desbugou Vamos chegar com o estilo Vai Brasil Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quer que eu continue trazendo essa série Mano, não esqueça de deixar aquele like E ver os últimos vídeos do canal Que o primeiro vídeo Foi Dragon Block C Super Aonde eu arrebentei Todo o Saiyajin no mundo Também não deixe de conferir as outras séries do canal Que tem a série que é o Wrecked Otaku Onde eu assisto Uns anime aí que estão no lançamento Uns outros anime que vocês pedem Também não deixe de conferir Pokémon Origem Tem vários, tem Pokémon Aventura Mano, tem série pra caramba no canal aí Então não deixe de conferir Porque em breve vai estar voltando algumas séries aí É tipo a Naruto, mano Que vocês tanto curtem Eu tô terminando de fazer os bagulhos aí Mano, pra trazer ela de volta Beleza? Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Bom, o Skyrim Game 3 Ele vai indo nessa Um abraço Pra quem não quer E um beijo pra quem quer Não, pera Buguei tudo Falou!